Né Silvio, nos muros do barradão ali. É verdade, eu só espero que os grafiteiros do mal não maculem esse trabalho belo desta repórter Bela, nesta arte de muro. É verdade, nesses verdadeiros artistas baianos, né Silvio, muito obrigada pela sua participação aqui no Bahia Recó e sorte amanhã pro Bahia. Sorte, boa noite. Obrigado Silvio. O Vale Tudo mudou as regras e agora virou MMA, uma mistura de artes marciais que está fazendo sucesso no mundo inteiro, Carol. É verdade, Juca, a modalidade está atraindo também muitos adeptos e fãs. E alguns atletas já estão ganhando espaço e fama com o esporte. O Mixed Martial Arts, popularmente conhecido como MMA, é um dos esportes que mais cresce em todo o mundo atualmente. Na Bahia, ele já foi um dos grandes celeiros de atletas, como explica o professor Newton Ferreira. O MMA é chamado Mistura de Artes Marciais, que é o Mixed Martial Arts. São conhecimentos amplos de artes marciais, o jiu-jitsu, o boxe, a capoeira, o judô, o wrestling. Ao contrário do que todo mundo acha, não vale tudo no MMA. As regras estão cada vez mais rígidas. Considerado um dos três maiores árbitros do mundo, Mário Yamazaki explica como tudo funciona. Só pode chutar na cabeça quando a pessoa está de pé. Se está no chão, só pode chutar o corpo da ajoelhada. Aqui no Brasil, em alguns eventos, não vale cotovelada também, como aqui não vai valer. Em outros eventos, cotovelada vale. Não vale cabeçada, não vale mordida. O MMA está vivendo uma transformação no Brasil. E isso por conta da profissionalização, do crescimento de fãs e do sucesso dos lutadores. O maior nome da atualidade é o brasileiro Anderson Silva. Há cinco anos, sem perder, ele é vencedor absoluto de 15 combates. Uma sequência inédita na história do MMA. E aqui na Bahia, os atletas também estão ganhando visibilidade nacional. Há quatro anos treinando, Bruno Carioca já soma 11 lutas e 11 vitórias. Até agora deu tudo certo. Eu pretendo continuar assim, dedicando bastante para poder manter esse cartel de vitórias. Mesmo o MMA sendo considerado um esporte violento, segundo os especialistas, a profissionalização fez com que o número de lesões diminuísse. É o que explica o médico Fábio Costa. As lesões que acontecem no evento como esse, normalmente são lesões superficiais. É ferimento no supercílio, alguns amatomas do rosto. O que contrapassa isso? Então, essa imagem de um evento violento, ela tem sido modificada porque as regras estão proibindo que as agressões aconteçam de forma deliberada. E por conta desta profissionalização, o MMA vem ganhando espaço também aqui na cidade. Pelo quarto ano consecutivo, o organizador Júnior Luzberg conta que depois de perder muito dinheiro, agora começou a lucrar. Começou tudo de uma paixão. E aí, se transformou em business. E aí, graças a Deus, está rendendo força. E os artistas também. O cantor Luiz Caldas contou que gosta muito de assistir as lutas. Eu adoro esse esporte. Ele é uma mistura de tudo, né? Pode ter boxe, pode ter capoeira, pode ter qualquer coisa. Então, isso é muito legal. Pois é. Além de muito treinamento, concentração e coragem, é preciso ter sangue frio pra encarar essa luta. E continuamos a contagem regressiva para o início dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara no Brasil. A cobertura exclusiva será aqui na Record. Vai terminar a partida. Vale a sua alegria. O Brasil vai ser tricante ao Pan-Americanos. Com passe regressiva. Quatro, três, dois, um... Terminou! Não é ouro! Não é ouro para o Brasil! Um coração vai ser pouco. Vamos com 190 milhões. Faltam 24 dias para o Pan 2011. Tá na Record, tá com o Brasil! E estão sendo votados, neste momento, na Assembleia Legislativa da Bahia, três projetos de lei para melhorias na capital baiana. Todos visando a Copa do Mundo de 2014. Veja na reportagem de Diego Barros. 600 milhões de dólares, o equivalente a 1 bilhão e 74 milhões de reais. Esta é a verba que os deputados estaduais querem do Banco Interamericano de Desenvolvimento para a Copa de 2014. O dinheiro seria aplicado em obras que melhorassem a mobilidade urbana. Com esse recurso, a gente consegue, tanto para a Copa como para a gestão do Estado, dando transparência do gasto, com eficiência muito melhor do que nós temos hoje, ampliando, inclusive, a gestão de transparência. E, evidentemente, os recursos vão ser fundamentais para que nós tenhamos aqui, tanto na acessibilidade como na infraestrutura, como em todas as questões relacionadas a abordagens de turismo e diversas outras situações relacionadas à Copa, o recurso necessário para efetivá-los. Enquanto os líderes do governo querem logo aprovar o projeto, a bancada da oposição cobra mais detalhes sobre a aplicação da verba. Por exemplo, dizer apenas que o dinheiro será utilizado em obras para melhorar o transporte público não seria o suficiente. Não explicita onde é que vai gastar esse recurso, em que projeto ele vai gastar. O negócio é muito generalizado, muito genérico. E isso, para uma boa transparência de governo, é melhor que o governo explicite. Vou gastar nisso e naquilo mesmo. Engarrafamentos, transporte público precário e uma série de outras complicações fazem parte da vida de quem mora em Salvador. O governo do estado já anunciou que vai construir um metrô na Avenida Paralela na tentativa de melhorar a situação. Mas a lista de problemas é bem maior. O próprio presidente da Assembleia Legislativa da Bahia diz quais são os setores que precisam de ampliação antes do Mundial. Nós temos problemas de transporte, nós temos problemas de hotéis, nós temos problemas da nova Fonte Nova, nós temos problemas de aeroportos. Ou seja, nós temos que criar condições para que o baiano possa receber 300 mil turistas, tendo em vista que nós temos condições no Carnaval de receber um milhão. Mas na Copa do Mundo são apenas 300 mil. Mas é um público qualificado, é um público que vem do exterior e nós, baianos, queremos receber de braço aberto com a estrutura que a Bahia sempre teve. Veja a seguir, criança é vítima de bala perdida em Feira de Santana. E também, ex-presidente Lula recebe o título de doutor honoris causa em Salvador. Agora você vê imagens ao vivo feitas da Torre da Record Bahia. Este é o fim de linha do bairro do Garcia, aqui em Salvador. 7 horas 43 minutos, o Bahia Record volta já.